Vamos jogar essa salinha de novo, bó. Agora eu vou fazer o patch correto dela. Quer dizer, tentar, né? O cara pega 3 mil por mês, se eu me lembro. O cara usa 4 agora. O cara usa 5 mil por mês. O cara usa 5 mil por mês. Ah, o patch do meu recorde faz tempo. Então se eu tiver nem um SP até o step agora, a parte do zigue-zague, quer dizer, é porque o pet tá correto. Ah, então errei o pet. Falha seu. Foi. O cara usa três no começo, ele usa mais dois, aí depois usa quatro. O cara aproveita o zigue-zague todo. Vai dar um overlapzinho nas manhas. Aí pode eu usar o SP, ó. Se eu passar da parte dos dois em dois aqui, é porque eu já peguei consciência no sol já. O cara não beijou o pet novo, que merda. Mas o SP aqui é bolsado. Caralho! Vai jogando aí que é bolsado. Vou ajudar com os dois em dois. Não vou dar um. Não vou pegar um сбora. Não vou pegar um. Não vou pegar um dos dois em três na casa. Não vou pegar um dos dois em dois. Não vou pegar um dos dois em dois. Poxa, que desagme miserável Peguei Peguei de novo Doze em seguida Tem três execuções para chegar lá na pátula do E-mail O certo é o cara usar no final Porque tem a parte troll lá É rápido de uma parte Eu não conheço nada essa versão É aqui no domínio 3 Que é do 7, patolino Eu chamo até de patolino Talvez eu me leve um pouquinho Entrou alguém aí? Foi Felipe Espalha aqui que eu errei Fiqueira Alô? Vamos só não chocar no final agora Fica uma olhada aí Aê Caralho Porra, busquei, moleque Pega, porra Foi um choque Caralho, boy Não é isso, boy E tipo, eu peguei o solo com uma facilidade grande, boy O do zigue-zague Porque antigamente eu tinha dificuldade enorme de pegar, porra Depois eu vou querer ver essa música do patolino aí Só para dar uma desgraça, só para ver Como é que eu vou na guitarra? Pronto, é do domínio 3, da Salieri Aí é 7 e patolino Patolino sem o, é patolino É patolino Sim, eu fiz 461k na Trig Slice Ixi, foi muito bom Mas tu acha que dá para buscar UFC depois de um tempo? Só depois de um tempo Eu fiz menos 24 Logo 24 Tá bom Tchau 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 Tchau